Fala aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal e gente, nesse vídeo aqui eu vou estar desenhando pessoal o novo Sonic, né? O novo filme do Sonic aí, que acabou lançando o trailer no dia 30, né? Dessa semana e mostrou o design original, né? Do ouriço azul que corre rápido e usa sapato, é tudo normal. Então, nesse vídeo aqui eu vou estar desenhando o novo design aí desse novo Sonic aí, né? Que vai lançar o filme, que teve muita gente que reclamou, né? Mas beleza, então bora começar, né? Primeiramente vou estar virando aqui a folha na vertical e vou estar fazendo aqui um rascunho, né? Para este desenho. A posição do Sonic aí vai ser como se ele estivesse correndo. Após isso, ó, vou estar fazendo aí o nariz dele, né? A parte da boca, do queixo e da bochecha, né? Tudo junto. A cara do Sonic é bem estranha. Beleza, né? Fazer ali, ó, o narizinho dele. Após isso, vou estar fazendo os dois olhos dele, né? Que nesse live action vai ser separado. O olho do Sonic, né? Originalmente é junto. Mas agora vai ser separado. Vai ser meio estranho, mas beleza. Após isso, vou estar puxando essa parte aí, ó. Vai ser a parte da cabeça dele, né? Essa parte aí de cima. Aproveitar aqui, ó, fazer a outra orelha, né? Depois, vou estar fazendo aí os espinhos da cabeça. Aí, ó, prontinho. Tá dando aqui mais uma contornadinha aqui, né? Nesse olho. Dá uma apagada aqui nessa boca. Vou estar diminuindo ela aí um pouquinho, né? Essa parte aí da bochecha dele também. Depois disso, vou estar puxando aqui, ó. Pra parte do corpo dele, né? Que mais uma vez meus rascunhos deram errado. Meus rascunhos nunca vão dar certo. Mas beleza. Tá fazendo essa parte aí. Essa parte do braço, né? Do Sonic. Azul, que devia ser cor de pele, né? Original. Mas não é. Ele não usa luva. Triste também, isso. Tá fazendo ali a outra mãozinha dele ali atrás. Fiz essa parte aí da barriga, né? Dele. Após isso, vou estar puxando essa parte aí, ó. Que vai ser a parte da coxa, do joelho e da perna do Sonic. Eu já devia ter falado direto, né? Perna do Sonic. Mas beleza. Depois disso, vou estar fazendo o sapatinho aí dele, né? De Michael Jackson. Que é baseado, né? Teve um inscrito meu que falou que era baseado no sapato do Michael Jackson. Mas eu não sei, né? Após isso, pessoal. Vou estar fazendo aqui a outra coxa aí do Sonic, né? A outra perna dele. Perna gorda, né? Do Sonic. Coloca aqui cardaço no sapato, né? Dá uma apagada aqui, né? Dá uma acertada. Depois disso, ó. O desenho tá pronto. Só vou estar fazendo aí algumas linhas. Pra aparecer... O jeito, né? Que ele corre. A velocidade dele. É que ele é super sônico. Vou estar colocando aí alguns raios, né? De eletricidade. E alguns raios de velocidade atrás dele também, né? Tipo flash. Vou estar aqui dando mais uma acertada aqui, ó. No olho dele. Que a pupila dele é meio que grande. Neste desenho. Um pouquinho mais acima. É. Agora que tá pronto, pessoal. Vou estar aqui apagando, né? Só um pouquinho o desenho. Pra depois eu pintar. Vai parecer meio que realista, né? Porque se eu contornar. Vai parecer meio que um desenho cartoon. Mas do mesmo jeito. Sim. Eu contornar. Vai parecer um desenho cartoon, né? Porque eu ainda tenho que aprender a pintar melhor. Mas beleza. Eu acho que vai ficar bom. E eu vou passar dali de azul, ó. Pra depois eu poder destacar, né? A parte aí dos espinhos dele. Primeiro eu passei azul claro. Depois o escuro. Após isso eu vou estar fazendo aí, ó. A ponta dos espinhos, né? Todos separados. Vou colocar espinhos no corpo inteiro dele, né? Após isso eu vou estar passando aqui, ó. Outra camada de cor. Que vai ser o azul claro, ó. Pra poder... Eu não sei explicar como é que eu vou fazer isso. Mas beleza, né? Pra poder mostrar, né? Que tem os espinhos lá e etc. Blá, blá, blá. Não sei explicar. Depois disso eu vou estar passando aqui o branco, ó. Pra não poder aparecer nem uma partezinha em branco, né? No desenho. Porque a cor branca ajuda a espalhar. A cor no desenho. É tipo um esfuminho. Tá pegando aqui, ó. O cor de pele, né? O rosa claro, na verdade. Pra poder pintar a barriga dele, né? Passar um marronzinho. Pra poder fazer... Sombra, né? Olha lá. Fazer sombra aqui nessa parte aí inteira do desenho dele. Coloquei ali uma parte de luz, né? Pro braço dele. Com o branco. E ajuda a dar borracha. Depois disso eu vou estar escurecendo aqui algumas partes do desenho, né? Pintar ali, ó. Com o rosa claro. A parte aí da boca dele. Clarei a parte lá de cima da boca dele. Depois eu vou estar passando aqui, ó. O marronzinho. Pra poder passar na parte de sombra. Depois disso eu vou estar passando aqui, ó. O verde, né? Pro olho dele. Uma canetinha de ponta fina. Pra poder passar na pupila dele. E depois eu pintei o nariz lá. Com cinza. Depois pra sombriar aí o olho. Eu passei também em outro cinza. Agora eu vou estar passando aí, ó. É... Sombra. Na parte inteira aí da... Cabeça dele, né? Parte inteira não, né? Em algumas partes. O rosto dele. Pra dar um efeito de luz e sombra. Luz e sombra. Tentei ali também o ouvido dele, né? Tá escurecendo mais em algumas partes. Escurecer ali a perna esquerda dele, né? Não, pera. Direita. É. Esquerda dele. Direita minha. Pintei ali, ó. A mão dele, né? Passei alguns... O marronzinho, né? Pra poder escurecer a mão dele. Agora eu vou estar pintando aí... O sapato do Michael Jackson, né? Tá escurecendo aí em algumas partes, né? Aí o desenho tá praticamente quase pronto. Meu Deus, tá parecendo minha bochecha ali no vídeo, mas beleza. Foi porque eu tive que me aproximar muito, né? Pra poder fazer esses efeitos aí. Aí meu rosto acabou aparecendo no vídeo. Mas eu vou tentar fazer isso daí e não acontecer mais. Após isso, pessoal. Vou tá fazendo aqui alguns raios, né? E vão estar saindo do Sonic. Eu dei flecha azul. Pode ser o Zoom, né? Também, sei lá. Pode ser o que você tá fazendo aqui, ó. Esses raios Sonic que vão estar saindo dele. Vou tentar melhorar aqui esses raios. Mais cor e mais tonalidade de... Cor, né? Mais alguns raios aqui atrás dele, né? Mas eu vou pegar lá de cima. Agora eu vou tá pegando aqui, ó. O azul escuro. E depois de tudo isso, pessoal. O desenho ficou assim, ó. Até que ficou bem legalzinho. Se você gostou do desenho, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Pra quem não viu o trailer ainda desse filme, assista. Porque parece até que vai ser legalzinho, né? Não sei. Cada um tem a sua opinião. E é isso aí, pessoal. Falou!